Vamos agora falar sobre arte, sobre a exposição Circos, que faz uma homenagem ao Festival de Circo. A gente recebe aqui Cristina Cruz, que é artista plástica, moradora em Florianópolis, nascida em Florianópolis, e hoje ela vai contar um pouquinho sobre essa arte linda que ela desenvolve. Bem-vinda ao programa, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Desde pequenininha, muita pintura, muita cor. Desde pequena, muito desenho, muita cor, muita pintura, com o incentivo da minha mãe, sempre me incentivando. E aí eu nunca parei, né, na verdade. Cresci, continuei trabalhando e daí quando chegou em 2018, eu me dediquei total. E é isso. E aí 2019 mergulhou mais ainda, porque teve que ficar paradinha. Aí pronto, aí surgiu praticamente essa exposição. Aí a ideia do circo foi uma coisa de infância, assim. Eu gostava muito de parque, circo, né? E os parques, carrossel, e eu quis trazer isso. Gente, ela consegue retratar em olhos sobre tela, que isso é legal a gente destacar. Pessoas. Pessoas, animais. Animais. E, claro, os objetos ou os brinquedos, né? Que tem um termo... Carrossel. Que vocês utilizam próprio. E isso é raro, porque não são todos os artistas que trabalham com essa singularidade. É, eu tenho uma certa facilidade para isso. Que bom. Tem. Que bom. E aí ficou um material lindo, colorido. Muito colorido, muitas cores. Eu gosto de... Eu tenho uns traços bem definidos também, né? Se for ver minha arte, ela é realista, né? Passa pelo surrealismo, impressionismo também, passa por essa... Por esse tema, assim, e... E surgiu o circo. E surgiu o circo. Hoje está em exposição já, na verdade. Vai ficar até o dia... Está no dia 13 de novembro, no Floripa Shopping. Convido todos para ir lá dar uma olhadinha. Está muito bonito. E em janeiro eu também vou fazer outra, que vai ser no aeroporto aqui de Florianópolis. Que máximo. E você já passou ali pelo Campanário. Pelo Campanário. Foi anterior ao shopping, né? Então... Agora qual shopping mais uma vez? No shopping Floripa. Qual shopping Floripa? Floripa. Isso. E depois o aeroporto. E depois em janeiro somente o aeroporto. Isso. Quantas obras nós temos ali? Ali eu estou com 14. Então, agora eu estou correndo bastante. Não saio de casa. Estou pintando muito para, quando chegar em janeiro, eu ter mais uns três ou quatro... Ah, o objetivo é ampliar. Ampliar. É não parar nas 14 obras que nós já temos à disposição. Na verdade, o artista não para, né? Ele está sempre estudando, sempre criando mais, mais ideias. E os tamanhos, assim, das suas telas? Você gosta de amplitude? Então, eu faço... Eu gosto de tela grande, na verdade. Eu também. Não, eu pergunto porque eu também gosto. Eu gosto de... Aliás, foi uma das minhas decepções quando eu vi Monalisa lá no Louvre. Ó, ela é só isso. Não é um pecado, né? Não pode me desmerecer uma Monalisa. Mas, assim, para mim era assim, uau, uma obra. Eu também só gosto de tamanho. Não, é linda, maravilhosa. Mas o tamanho também me chama a atenção. Sim. E hoje em dia tem essa brincadeira boa, né? Porque, realmente, até um tempo, o quadro, ele tinha aquele formato. Sim. E pronto, né? Sim, sim. Hoje em dia, vocês fazem, trabalham com painéis, com formas. Ah, sim, painéis. Pode fazer tela redonda. É show. Nossa, é muito... Ampliou para o artista bastante, né? Bastante. Então, ela está variando bastante também ali a questão das... Tem de 50 por 40 até 1,20 por 1. E daí, se tiver maior, eu faço. Eu só não fiz ainda porque não tem espaço. E cores. Todas as cores são possíveis, principalmente quando se fala num termo, circos. Se é o circo, tem que ser bem colorido. Muita bolinha, muito coraçãozinho, muita cor. Que lindo, gente. E acaba sendo muito alegre. E o interessante é que quando a gente vê a exposição, tipo, da nossa artista plástica de hoje, Cristina Cruz, é que atrai, chama a atenção dos pequenininhos e de todo mundo, na verdade, da família inteira. Sim, sim. Eu até fui dar uma olhadinha lá e as crianças passando e filmando, batendo foto. Aí, essa alegria que me dá, sabe? Não é nem a venda. É a admiração. Muito bem. É isso que me deixa feliz. Aliás, fica uma dica aqui. Existe a possibilidade nas exposições de você comercializar, comprar, adquirir uma peça, uma obra. Normalmente, tem o contato da artista plástica, que, claro, não está ali todo o tempo, né? Sim. Mas tem o contato e você pode entrar em contato. Normalmente, existem essas exposições para comercialização. Tem pessoas que, às vezes, não fazem, mas o objetivo também é esse. Então, quando a gente se apaixonar por uma obra numa exposição, pode saber que é possível adquirir, né? Pode, claro. Isso, entra em contato comigo. Tem o Instagram, né? Cristina Cruzarte. E, dali, já tem o meu WhatsApp, tudo direitinho. Maravilha. Gente, não foi sempre que a Cristina trabalhou com essa questão, né? É um tema agora específico para essa exposição. Mas você já teve muitos outros, né? Animais é um ponto que você sempre... Eu gosto muito de animais também. Gosto muito de pintar animais e pessoas, né? Gosto do seguro humano. O surrealismo que você fala, que você trata também, sei que muitos sonhos você acabou, às vezes, também, conseguindo passar para a tela. Teve uma tela que... Então, eu vou contar a história. Conta. Eu tive um sonho e eu estava muito no começo, em 2018. Eu estava aborrecida comigo porque eu não conseguia botar o que eu sentia numa obra, vamos dizer assim, numa tela. E, então, eu tive um sonho. Resumindo o sonho, no finzinho, tem uma moça no sonho e ela diz para mim, com asas ou sem asas, você chega lá. E, daí, o que eu fiz? Eu peguei a foto da minha sobrinha, coloquei uns pássaros e fiz ela meio que voando, assim. Ai, que lindo! Então, ficou maravilhoso. Ficou bonita. Aí, pela primeira vez, você parou de ficar chateada com você e você conseguiu retrasar na tela. Não, aí, eu, tipo, merda, assim, peguei e fui. Não, agora eu não vou voltar, não vou desistir. Ali que começou profissionalmente uma história. Você vê que nada na vida começa à toa, né, gente? E começa em vão. Exato. Era um hobby, já era um gosto, já era um dom, sem dúvida. E, agora, de 2018 para cá, está assim, essa fera, fazendo exposição, então, no shopping aqui em Florianópolis. E, também, em janeiro, você vai ter a oportunidade de vir no aeroporto. Mas, claro, o objetivo é que você encontre agora e confira de perto essas obras. Vale super a pena o passeio. Obrigada, tá? Obrigada a você. Parabéns. Está muito bonita as suas peças. Obrigada. Obrigada. E aí